. 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 o cabrinho? o que? vai pegar o restante o cabrinho é meu é? o cabrinho está aqui mandando a minha cabra aqui é meu tudo que você quer né? tudo que você quer desde quando? desde quando esse cabrinho da cabra o que? cabrinho 5 cabritos ela dá 5 cabritos por ano 5 cabritos por ano? ô bicho mentira acaba só dá um apulso um ou dois ela deu dois cabritos e agora deu mais três viu? efe está aprendendo isso com quem? efe está aprendendo isso com quem? e a gente vai dançar daqui a pouco dançar? é eu só fico hã? tudo assim embaixo e tudo em cima ah, aí você se atrapalha o que? aí você se atrapalha eu se atrapalha mesmo, vem para o meu pé é? bora tomar um cafezinho? bora tomar um café essa peça me empaiou o que foi? olha lá dentro da bicicleta tem a tapioca lá para comer o que? tapioca tu quer que comece a tapioca? sim quando eu cagar ali eu bote a tapioca no prato para tu tem que ter agarrado de eu bora tem que ter agarrado de baixo não gosta não? não cadê o café? bora, bora, bora bora, bora aí tu foi lá para cima, o que tu não me esperou aqui? o que? o que tu não me esperou aqui? que eu tratei de homem não? que eu não tratei com você? você tratei de rapaz hoje eu tratei a onde? bicho da cabeça branca essa peça me empaiou sabe a coca da gogonha perna do sabiaco olha as pernas dele vai tirar a tapioca de puta vim de que? vim de puta vim de puta vim de puta vim de puta olha as pernas do sabiacoca dele do mesmo jeito vai, vai anda para dentro é sabiacoca 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 é tanto até o fio dedo tem que ter uma ponta minha paiana e aí? oi dá de cabeça dá de cabeça dá de cabeça dá de cabeça dá para ali que nós estávamos brincando até mais ele não é? nós estávamos brincando dá para ali para ele vai que ela vai pegar lá né? ó, 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 ó deixa ele pegar essa mulher que ele trabalha essa porra e aí? derrubou? ó, ó, ó vixe vai lá deixa que eu quero jogar na cara dele jogar o que? na cara dele vai esse bicho tem força acima da cabeça porra é né? você jogador de bola é profissional bota mal café e bora é mancinha, ó, é molinha essa daqui é bom que... é bom pra fazer exercício é bichinho trinqueiro tá, bote pra café, cadê o café bicho ruim de mim, velho bora, bora sabia qual? foi da bengala de um, por quê? foi da bengala de um tu quer... tu quer... aqui, no condutor eu quero café bote ma café, cadê o café? eu tenho bezalei de coca tu não quer me dar café, não? ó, eu pego sabia a coca pic pic bote ma café, vai vai pic pic o café e você não deixou entrar pra tomar o café bicho 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 é a sabiá qual que vai comer bicho bicho noite seu puta bicho tá bom tá sério dá pra me empaiar eu te empaiar? quer um piquinho? dá um piquinho né não mais ok tá bom bicho 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 tá gostoso sereno mas a pinhinha não tinha o que? não tinha o que é tinha? vamos pedir para a galera para se inscrever no canal e bora? é agradecer a galera aí batendo 337 mil agradecer a cada um de vocês aí muito obrigado se fosse por vocês gente não estamos chegando onde nós estamos chegando é dependente para o Brasil inteiro e para o dia e é isso aí, muito obrigado aí continue assistindo nossos vídeos compartilhe, comente e deixa o like, né Lopim? é diga aí, deixa o like lá é né? muito obrigado e já, tchau valeu, fica com Deus